Bem-vindos ao Recebidos de Outubro no Bê de Barbárie. Bom, pessoal, quem me segue lá no Instagram já viu fazendo o unboxing, mas esse mês, além dos livros, eu recebi essa caixinha linda da loja Literatriz. Ela já chega dizendo a vida é feita de histórias, e dentro dela tem uns docinhos super bonitinhos, personalizados com a identidade da loja. Tem álcool gel também nesse saquinho. Tem esse marcador de livro super querido da loja, claro, mas com uma citação de Grande Sertão Veredas que diz eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Vem também esse bilhetinho aqui escrito à mão, super carinhoso. E por último, mas não menos importante, inclusive o objeto principal, vem essa blusinha linda aqui, que é da coleção da Clarice Lispector, né? Então tem vários autores nacionais. Essa aqui tem escrito Som Coração Batendo no Mundo, que é uma frase da Clarice. Então, essa é a segunda blusa que eu ganho da loja, em comemoração a um ano delas acontecendo, vivendo, vendendo, não só blusinhas, mas eco bags e canecas também, todas com temáticas literárias. E como eu já tenho uma delas há alguns meses, assim, acho que quase oito, dez meses, e como eu tenho uma outra blusinha delas também, eu posso falar pra vocês da experiência a longo prazo com o produto da loja. Primeiro que, assim, eu não compro em lojas virtuais roupa, porque eu tenho dois problemas muito grandes. O primeiro é que, ok, a gente consegue medir as laterais da blusa, mas a gente não consegue medir, por exemplo, o tecido na lateral do peito. Isso é uma coisa que me incomoda muito quando fica marcado a blusa na lateral. Isso não acontece com as blusinhas da loja, se você pega no tamanho certo pro seu corpo. Ela vai ficar bastante confortável nessa região. E também tem a questão da malha. Eu acho a malha muito gostosa e é uma malha que ela se preserva com o tempo, porque eu já tenho há um tempo essa outra da Ligia Fagundes Telles e que tá impecável, assim, tá como nova. Então, é um material de qualidade. Eu vou deixar pra vocês o link da loja aqui no bloco de inscrição ou no comentário fixado. E lá no meu Instagram tem um unboxingzinho em que eu mostro mais de perto cada item. É um reel de um minutinho. Então, se vocês se animarem de ir lá ver, me sigam no Instagram, que eu mostro lá primeiro tudo que chega por aqui. Depois, eu queria mostrar pra vocês um presente que eu recebi da Ana Santos, que é uma inscrita aqui do canal. E ela sempre me manda alguns livros que ela já leu, mas ela não vai guardar no instante dela. Então, primeiro, ela me deu três livros da Ana Martins Marques. Inclusive, essa leva aqui é inteira de poesia. Ela acabou me dando o livro das Semelhanças, que eu já tinha recebido da querida Jessica Matos. Então, eu vou doar ele aqui pra minha biblioteca da cidade. Eu também ganhei o Risque Esta Palavra, que foi o último livro lançado por ela pra Companhia das Letras. E o A Vida Submarina, que foi relançado nessa edição Pocket. E que, segundo o Nathan Matos, do Teatro da BR, esse é o livro favorito dele, da Ana Martins Marques. Então, eu tô bastante ansiosa pra poder ler. Também recebi o livro Agora Que Ninguém Precisa De Si, do Arnaldo Antunes. Eu ainda não conheço ele como poeta, né, no aparato, livro, só como cantor, compositor, etc. Recebi Retratos Com Erro, do Eucanaan Ferraz. Eucanaan também, eu só conheço ele pela organização de letras, de música. Então, eu vou conhecê-lo como poeta. O Mínima Lírica, do Paulo Henrique Esbrito, que eu também só conheço ele como tradutor, agora vou conhecer sua face poética. E também recebi o último livro que faltava pra completar minha coleção, da Uslaw Zimborska, essa autora polonesa, ganhando o prêmio Nobel. Este aqui é o Para o Meu Coração no Domingo, da Regina Prisivsen e Gabriel Borowski. É difícil, gente, até os sobrenomes dos tradutores são difíceis. E essa aqui é uma edição bilíngue, como as outras da Zimborska aqui no Brasil. Também recebi dela esse livro que eu não conhecia, que chama Tudo Nela é de Se Amar, A Pele que Habita e outros poemas sobre a jornada da mulher negra, da Luciene Nascimento. Tem prefácio do Lázaro Ramos e é publicado pela Editorização Brasil. Então, esse aqui é um livro que eu vou passar a conhecer agora. Recebi da Editora Nacional Você Pode Fazer a Diferença, Como Construir o Futuro e Promover Mudanças Reais, da parlamentar democrata Stacey Abrams. Ele vem com o prefácio da Maju Coutinho e tradução de quem? Tradução de Carolina Cândido. Esse livro aqui é um livro de não-ficção em que essa deputada vai contar um pouco pra gente sobre como ela galgou esse espaço numa mulher negra democrata e como participar dessas negociações. Eu não entendi direito se esse livro é um livro que ele vai abordar mais a questão de políticas públicas e esse tipo de debate, porque ele vem catalogado ali como livro de mulheres negras, racismo, etc. Ou se ele vai ser um livro mais no sentido de um livro autoajuda, de ensinar a pessoa a ter esses desenvolvimentos políticos. Então vou ter que dar uma fuçada aí um pouquinho mais pra descobrir exatamente do que se trata. Fiquei com essa dúvida por causa da ficha catalográfica, mas acho que se a gente fuçar um pouquinho nas resenhas gringas, a gente descobre. Recebi da Fósforo dois livros. O primeiro deles é Erva Brava, da Paulino e Torte. Essa autora é nascida em Brasília. Ela é uma autora nacional, claramente. Esse livro tem 104 páginas. Ele é um livro de contos. E o que eu achei interessante é que a gente tem visto muito esse movimento dos autores focarem em alguma questão política específica. Então falar de racismo, falar do movimento de mulheres, falar de questões LGBT, falar do meio ambiente. Aqui a gente vai ter uma representação de uma cidade fictícia, em todos os contos da mesma cidade, que está, assim, né, ficticiamente no interior de Goiás. e que a gente vai lidar ali com algumas questões que estão bastante institucionalizadas, bastante naturalizadas no Brasil profundo, que é tais quais, né, coronelismo, clientelismo, a questão da monocultura de soja, as relações entre patrões e empregados nesses espaços, a ausência do Estado e como se dá, então, as relações institucionais por ali. Eu fiquei bastante curiosa com relação a esse livro. Ele é bem curtinho e ele está aqui entre as minhas prioridades dessa pilha aqui, tá? Depois, eles mandaram O Mundo Real, do Brandon Taylor. Esse autor aqui é um autor estadunidense. A tradução desse livro é feita pelo Alexandre Vidal Porto, um autor brasileiro, né? E o autor vai contar a história de um protagonista, que, assim como ele, é um homem negro, e ele tem uma dificuldade muito grande com a família e ficou subentendido pra mim ali na sinopse que parte desse desentendimento é por ele ser uma pessoa queer, que se afasta da família muito jovem e aí quando o pai dele, ele recebe a notícia que o pai dele faleceu, ele não se emociona como geralmente se emocionam os filhos, né, não se entristece da mesma forma, por causa da relação que eles tinham. E aí as pessoas começam a interpelar ele a respeito disso, pedindo, né, então, ah, você quer ajuda? Ah, eu tô aqui pra te ajudar. E ele não consegue sentir esse sentimento. Então me parece que vai ser ali um romance de formação dessa maturidade emocional do protagonista. Achei bastante promissor. Esse livro também foi finalista do Man Booker Prize, se eu não me engano, de 2020. Recebi da Dark Side Books A Máquina do Tempo de H.G. Wells. O H.G. Wells é o autor desses clássicos da literatura que eu ainda não li, né, essa coleção, a edição da Dark Side tem o corte preto, a fitinha em vinho, tem o marcador aqui de relógio de bolso, e que tem a tradução, vamos lá, calma aí. Tem a organização do Anaias Tavares, tradução da Jana Bianchi, ilustrações do Pedro Franz. Esse aqui é um dos livros da coleção Medo Clássico, e eu achei interessante porque o livro do H.G. Wells mesmo, ele tem aqui 80 páginas pelo, não, 120 páginas. A pessoa é ruim pra caramba de matemática. E como ele é muito curtinho, além das ilustrações, eles colocaram alguns contos nacionais de alguns autores que também desenvolveram a ideia de viagem no tempo. Então, a gente tem um conto da Aline Wallach, um conto do Felipe Castilho, um conto da Ana Rusch, um conto do Brown Tavares. A gente tem... É, são quatro contos. A gente tem uma linha do tempo da obra e a biografia dos exploradores temporais, que é uma linha do tempo também, que mostra pra gente em que momento e como foram abordadas as questões de viagem no tempo pela literatura. A edição tá belíssima, né, como todas as edições da Darkside. Às vezes eu fico até com dó que alguns lançamentos como esse aqui passam mais batido, mas quando eu vi lá na Darkside, eu fiz questão de mandar um e-mail e pedi um exemplar desse aqui, porque eu tenho muito interesse em conhecer a obra do H.G. Wells, então vai ser pela Máquina do Tempo agora. Recebi da editora Instante dois livros, e aí eu falo que o pessoal que me segue lá no Instagram fica sabendo mais rápido das coisas, no dia que eu recebi esses dois livros, eu perguntei lá qual deles vocês queriam que eu lesse. E vocês escolheram, então, o que você está enfrentando da Sigrid Nunes, que tem essa capa belíssima e tem tradução da Carla Fortino. esse livro aqui já está comentado lá no Instagram e em breve vai ter resenha aqui do canal, na verdade, agora que eu estou pensando, eu nem sei se esse aqui vai sair depois ou antes, então pode ter saído, se tiver saído eu vou deixar aqui para vocês nos cards a resenha. E ele vai contar a história, então, dessa mulher que tem várias relações ali, várias amizades, um ex-namorado, uma amiga de infância, tem o filho da vizinha e ela vai ser, então, uma interlocutora deles. Ela parte dessa premissa da Simone Weil de o que você está enfrentando, de ter esse ato de altruísmo, de perguntar para o outro e a gente vai acompanhar as respostas que ela recebe dos enfrentamentos das pessoas que a odeiam. Vai ter ali um protagonismo, acho, maior da história da amiga dela que está com câncer, uma situação bem difícil, que não é um câncer que possivelmente ela vai conseguir curar e aí a gente vai acompanhar então o desenrolar de como vai ser essa vida, essa convivência com o câncer, né, que essa amiga vai enfrentar junto. Eu gostei bastante de todo o livro e eu não consegui ainda formar opinião sobre o final dele. Eu, inclusive, estou marcando com o Nathan do Literatura BR um papo sobre esse livro para ver se, sabe, algumas chavinhas se organizam na minha cabeça porque eu achei muito interessante, mas eu não sei se esse interessante é bom ou ruim. e aí eu fiquei nessas, assim, é um livro que está sendo digerido ainda, sabe, mas eu acho que essa conversa com o Nathan vai ajudar. E também chegou aqui A Casa do Pai da Carmele Jaiu, ela é uma autora de origem basca e a tradução é da Fabiane Sestes. Esse livro aqui vai contar a história, então, de, se não me engano, é um homem, a mulher dele e a irmã, eles estão numa cabana e o homem vai escrever sobre esse passado familiar e elas vão encarar muitas vezes o debate da... Quais foram as questões que o pai trouxe para casa e que influenciaram pelo resto da vida, né? Que essa família foi completamente atingida pela masculinidade dessa figura paterna, né? Então, achei interessante a proposta do livro. Confesso que eu estava torcendo para esse aqui ganhar e aí vocês votaram no outro. Mas eu vou até mostrar para vocês a beleza interna deste livro. Todos os livros da Instante têm essa parte interna também bem bonita. Deixa eu mostrar do anterior para vocês não falarem que eu não mostrei. É bem bonito mesmo. Enfim, mas essa do A Casa do Pai eu achei bem interessante. Gente, eu quero ver como esse debate vai ser feito dentro da literatura, né? Eu gosto da Instante porque eu acho que esses debates importantes sociais são feitos nos livros que eles trazem mas raramente eles são escraxados e mal feitos. Então, ansiosa. Recebi da Causa e Letra dois autores nacionais. O primeiro deles é o Roberto Menezes caiu aqui o marcador de páginas com o seu novo livro Meio Estreito. Ele é paraibano de Tibiri segunda a orelha desse livro e é um livro de contos. Como atrás ele acaba tendo apenas referências de autores nacionais eu não sei muito sobre o que se trata mas ele traz apenas, né? Referência da Cristina Judá da Isabor Quintieri do Bruno Ribeiro da Maria Valéria Rezende então fica difícil não se interessar. E de... Ai, olha que bonita! Eu acho linda essas páginas que tem preto, sabe? No meio fazendo divisões assim e o Roberto Menezes é aquele autor que está no meu radar que todo mundo fala que todo mundo elogia olha só as separações do livro muito bonitas muito bonitas mesmo enfim o Roberto Menezes é um desses autores que está no meu radar o tempo todo que eu sempre vejo alguém falar alguém comentar alguém indicar e eu vou conhecendo então pelo seu último lançamento. Recebi também livro de contos da Rosana Vinguemba Relatos Insignificantes de Vidas Anônimas a Rosana eu já conheci a escrita dela pelo conto que foi selecionado por mim lá pela... lá pra... né por mim para Dublianense e Elefante na coletânea contos de uma vida em quarentena e é um conto assim muito forte muito bonito mesmo inclusive eu acabei de ver que tem um blurb do Roberto Menezes no livro da Rosana então tem essa conexão entre os parceiros de editora esse livro também está muito bonito com os espaços entre os contos com algumas ilustrações e aí eu vou poder me aprofundar então nos contos da Rosana por este livro Recebi da História Dublianense Açúcar Queimado da Avni Doshi ele também foi finalista do Man Booker Prize acho que no mesmo ano que o livro do Brandon Taylor 2020 esse livro aqui tem tradução da Adriana Lisboa e a Avni Doshi ela é uma autora estadunidense de origem indiana radicada na Índia e essa história que vai ser contada é de uma garota né que bem jovenzinha os pais dela se separam e a mãe dela leva ela para morar com ela em uma comunidade mística meio riponga assim e ela vai se ressentir da mãe por essa por esse afastamento do pai e por esse tipo de vivência que é imposto a ela e ela está ali no leito de morte da mãe com sentimentos também muito parecidos com agora com os personagens do Brandon Taylor agora que eu estou pensando pelo menos segundo a sinopse né aqui atrás está assim eu estaria mentindo se dissesse que o sofrimento da minha mãe nunca me deu prazer e essa é a primeira frase do livro então pensem sobre isso depois eu recebi abundância e liberdade uma história ambiental das ideias políticas do Pierre Charbonnier esse livro aqui é publicado pela editora Boitempo e ele vai fazer então um traçado histórico dos pensamentos políticos que vem dessa área do ambiente né os ambientalistas os ecossocialistas e espero que até a própria criação dessas linhas teóricas eu já vinha querendo ler sobre isso há um tempo mas a gente sempre fica com dúvida por onde começar a ler esse livro me pareceu um panorama interessante pra poder me inserir dentro do debate sem cair de paraquedas depois eu recebi pela primeira vez da editora Gir dois livros o primeiro dele é esse aqui do Vladimir Fedorovsky As Kizarinas As Mulheres Que Fizeram a Rússia então ele vai contar a história da Rússia pelas suas kizarinas ao invés de contar pelo ponto de vista dos kizares né que é uma escolha mais patriarcal mais padrão digamos assim mas é bem bonito o livro tem umas imagens tem folha de foto no meio são pouquinhas mas dá pra gente ver o rostinho das kizarinas aí então que fizeram a Rússia também na editora Gir chegou aqui Como a geração Z vai mudar o futuro dos negócios e o que fazer diante disso do Jason Dorsey da Denise Villa com tradução de Bruno Fiusa e Roberta Klap eu recebi esse livro e na verdade fiquei meio na dúvida do que ele se tratava porque a Gir publica muita coisa que é de não ficção e aí eu acabei conversando com uma amiga minha que ela disse ela é da Ciências Sociais e ela falou que o pessoal que estuda consumo estuda muito como a geração Z de fato muda como é consumido produtos como é consumido o mesmo conteúdo na internet né então é um momento de mudança do mercado muito importante aí eu consegui entender um pouquinho melhor do que se tratava esse livro mas parece bastante interessante né quando a gente para pra pensar como todos os aspectos da nossa vida mudam né de acordo com as gerações com a tecnologia e até o nosso consumo e não quer dizer que é melhor ou pior isso é uma forma diferente de consumir depois eu comprei dois livros que são os dois próximos livros de leitura coletiva lá do lado B então se você se interessar pela leitura desses livros vocês acessem aqui na descrição o link do meu catálogo ou no comentário fixado e se inscrevam agora no mês de novembro a gente vai ler então Racismo Estrutural do Silvio Almeida publicado pela Jandaira no selo Sueli Carneiro da coleção Feminismos Plurais coordenada pela Djamila Ribeiro esse livro aqui é uma referência dos estudos antirracistas no Brasil assim como o é o Silvio Almeida esse cara maravilhoso eu amo seguir esse homem ver tudo que ele fala então a gente começou na verdade o trimestre lendo um livro da Najara Lima Costa que é o Quem é Negro e Negra no Brasil vai falar um pouquinho sobre a questão da heterodentificação e o uso né a decisão de quem é negro e negra muito em funcionalidade das políticas públicas aqui o Racismo Estrutural então em seguida que a gente vai ler em novembro e em dezembro vamos terminar com Necropolítica de Aquilin Bembe esse livro aqui é da editoria N-1 eu também comprei ele os dois são bem curtinhos inclusive esse aqui menor ainda até por isso eu escolhi para ser o livro de dezembro a ideia então é a gente construir ali fundamentos básicos para fazer um debate sobre racismo sobre como opera o racismo eu estou bastante ansiosa para os encontros desse ciclo de leituras depois eu recebi de presente de aniversário contra a moral e os bons costumes a ditadura e a repressão à comunidade LGBT do Renan Quinalha faz parte da coleção Arquivos da Repressão no Brasil esse livro é publicado pela Companhia das Letras mas eu ganhei ele autografado de aniversário e eu fiquei ouvindo depois o o lançamento do livro que foi gravado para podcast no podcast da Companhia das Letras que é uma rádio companhia e aí tem umas figuras bem bacanas como o próprio John Green Erica Hilton e eu achei bem interessante porque o que o Renan fala que vai ser assim os dois principais polos ali de debate é como as políticas de repressão à comunidade LGBT funcionam e institucionalizam violências que já aconteciam antes aqui no Brasil e aí como também isso dispara organizações e movimentações que não existiam tanto é que a gente para para pensar a quantidade de vitória que essa comunidade LGBT teve no movimento de lá para cá é impressionante ainda que falte muito a ser feito mas também achei interessante que ele disse que vai aparecer ali principalmente o momento em que a esquerda e o movimento LGBT conseguem juntar suas engrenagens e quem estuda um pouco da história da esquerda no mundo sabe que no primeiro momento a esquerda vê essas lutas como os movimentos de negritude indígena mulher LGBT como pautas acho que os indígenas não dá para colocar aqui nesse balaio não mas como pautas pequeno burguesas só depois eles entendem a importância de se unir nessa frente que tem diversas demandas recebi também recebi nada o Paulo Lannes do Lendo Arte ele ia se desfazer do sob a redoma do Stephen King dele que está estranhamente com uma quina perdida ela não impede a letra do livro mas eu achei engraçado fiquei me perguntando como que poderia ter sido feito esse defeito mas ele estava dando embora eu pedi para ele e ele me deu de presente então vou ler não deu de presente nada quando eu estiver dando o livro embora ele vai querer alguma coisa eu conheço o Paulo e também chegaram três livros aqui de clubes de assinatura o primeiro deles que eu recebi foi A Estação das Sombras da Leonora Miano esse aqui é o livro de outubro de outubro eu sempre fico meio perdida com isso mas esse aqui foi o último pacotinho enviado pela pacote de textos o livro ele é da editora Palas ele está com uma sobrecapa vou te mostrar para vocês essa aqui é a capa dele pela Palas e ele tem a tradução do francês da Serena Porto Carreiro eu estou bastante curiosa porque a Leonora Miano já estava na minha lista de leituras a serem feitas eu já acompanhava os títulos dela e ela é uma autora que venceu o prêmio Goncourt que é um prêmio importante na língua francesa e ela vai falar sobre a realidade de camarões esse ano eu li um livro de camarões que foi o Aqui Estão Os Sonhadores e infelizmente eu achei bem ruim eu achei muito imperialista porque ele se passa em imigrantes camaroneses nos Estados Unidos não gostei nem um pouco não fiz resenha não me dei esse trabalho felizmente não fiz isso mas tem o meu comentário que eu tenho que falar no Instagram se vocês querem dar uma olhadinha então espero que a Leonora me dê essa oportunidade agora e para participar do encontro do pacote de textos no final do mês se você tem interesse em assinar pacote de textos não esquece que com o cupom B de Barbarie10 você tem desconto no frete do primeiro pacote você não paga o frete do primeiro mês não se esqueçam gente não perde desconto à toa depois de clubes que eu pago eu recebi então Os Urubus Sem Penas do Julio Ramon Ribeiro com tradução de Silva Bacimini Félix publicado pela editora Moinhos e enviado pelo Tortidia esse aqui é um autor peruano que está nesse livro de contos então eu adoro livro de contos mas faz tempo que eu não pego um assim bom para chamar de meu então estou bem ansiosa pela leitura desse livro o Ivandro Menezes que é um cara que eu admiro muito tanto a percepção dele sobre livros quanto bate muito os nossos gostos a respeito disso falou muito bem desse autor ele leu em espanhol surtou quando aconteceu ali o anúncio então estou colocando ali expectativas altas muito na conta do Ivandro mas também na conta da Moinhos do Tortidia que tem mandado livros excelentes desde o começo do clube depois recebi pelo clube da Bazar do Tempo mostrando aqui o folhetinho esse daqui da Bazar eu guardo porque eles não são release mas eles tem conteúdo extra da Bazar eu falei sobre isso lá no unboxing que eu fiz no primeiro kit que eu recebi e eu recebi esse livro aqui Perder a Mãe uma jornada pela rota atlântica da escravidão da Saidita Hartmann com tradução de José Luiz Pereira da Costa e revisão técnica e posfácil de Fernanda Silva e Souza eu fiquei bastante curiosa porque eu li a análise que a Saidita Hartmann faz do conto Cometa do Dubois para fósforo vou deixar aqui para vocês nos cards e eu gostei bastante da análise que ela faz então eu fiquei bastante curiosa em conhecer o trabalho dela em si bom pessoal esse vídeo já está bastante longo mas eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dos livros que chegaram para aqui muita novidade bacana do mercado editorial brasileiro deixem aqui nos comentários quais foram ou qual foi o livro que mais te interessou desse book haul ou se foi a camiseta mesmo porque você é uma pessoa que gosta de montar looks deixem seu like para ajudar na distribuição do vídeo aqui na plataforma isso ajuda realmente o canal e também não se esqueçam se vocês chegaram aqui de paraquedas e viram esse vídeo até o final se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela ou no inscrever assim vermelho aqui embaixo isso faz com que todos os vídeos que eu produzo chegam no seu feed para você não ter nenhum probleminha nenhuma dificuldade em consumir tudo que eu produzo com muito carinho por aqui é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo e até a próxima e aí Obrigado.